Muita coisa na cabeça, sabe, cara? Muita coisa pra fazer. Uma menina de três anos em casa não deixa a gente foder mais. Ah, puta. Isso pra homem é o fim. Pra ela também. Eu tô dizendo que eu acho que pra mim tá pior. Por isso que o Matheus diz, filho é muito bom, mas dura muito. Filho é bom, mas dura muito. Não, mas a gente tá sendo injusto. É piada, é piada, é piada. Você tem quantos filhos? Eu? Até agora dois. Mas a cartomãe a gente falou pra tomar cuidado. É, eu tô sabendo essa história aí. Não, mas essa semana eu já vou lá no médico e falo Corta pra mim, meu filho, vai ver. Corta pra mim. Vai deixar de ser mono pra ser estéreo. Chega. Tá louco. A dinha começa de música. Vai que eu dou a sorte do Marcelo, né? Faço três. Faço uma coisa que eu sou irreversível. Pra você não ser... Depois você não é uma namorada, você quer mais um filho. Aí, aí, cadê? Coito interrompido. Perigoso. Não confio nisso, não, viu? Coito interrompido. Não confio nisso, não. O famoso gozar nas coxas. Não confio nisso. Não, não dá pra confio nisso. Perigoso. Dá sim. Não dá. Dá, não dá. Olha aí, velho, né? É perigoso. Não, a Ivi não foi. A Ivi não foi, não. A Ivi foi injetada. Foi, porra. A Ivi foi correr de chão. Eu vou falar, mas encheu o tanque. Encheu o tanque. Fala, me vestir de frente. Naquele tempo a gasolina era mais barata. Gasolina aditivada. É. Diesel S10. Encheu o tanque de diesel S10. Não, minha mãe não vai. Nem no sonho. A gente manda pra ela. Não, você não tá tudo. Manda, a gente manda. Manda o link pra ela. Pra quem não pegou, a gente manda o link pra pessoa. Mas quem não... Eu gravei. Se a gente não mandar, fica tranquilo que os fãs do Matheus fazem esse trabalho pra gente. É muito bom. Eu gravei um programa ontem, eu gravei um programa ontem, e aí começou um monte de pergunta picante. Qual foi a situação mais constrangedora que você passou na hora H? Super pop. Não, não foi. Foi com a outra menina. Foi com a outra. A mulher do dono lá. Será que ela recebe? Com a Dani. A Dani, a Dani, querida. A Dani é uma mulher. Ela recebe, né, eu acho. Deve receber muito bem, pô. A Dani é boa. Não, o problema não é receber. Eu achei que eu era super, pô. E aí começou, qual foi a situação mais constrangedora na hora H? Larguei. Qual? Depois aparece o depoimento de minha mãe no vídeo. Eu falei, lascou. Minha mãe não vai assistir isso, não. Aqui não vai ter o depoimento da sua mãe, mas qual foi? Qual foi, qual foi? Não, mas tem o vídeo aí. Não vai passar agora. Vem daí, o Skype. Deixa eu ver a dica, moleque. Você não sabe, mas sua mãe tá logada no Skype com a gente o tempo todo. Dá até de aí, mamãe. Tem que ver a cara que ela fez aqui. Rapaz, micharia, bicho. Pequeninho. Micharia. É mesmo? Micharia. Celton. Michar. Não sei. Neiva do Celton. Celton. Neiva do mim. Não sei. Super Celton, bicha. E aí, como é que faz? Rapaz, não faz. Só o cutuco, não? É uma briga de grelo. Quase isso. Eu acho que foi quase isso. O Jornal do Cris foi real. Jura? Foi que situação. E aí, mas... Aí ele falou, vamos fazer um pacto. Toca aqui. E aí eu comecei a fingir que eu tava passando mal. Nossa. Do vinho, do jantar. Tô passando mal. Não tô legal. Tô passando mal, não tô bem, né? Tô no Rio, não? Me segurei. Eu rio quando cheguei em casa. Entendi. Deu tarde de rir. Não, porque assim, eu fiquei segurando minha onda e nada. Um mês e meio, opa, é hoje. Ah, ficou enrolando um mês e meio. Mas eu não percebi nos amassos que... Não percebi. Ele colocava alguma coisa dentro daquela cueca, porque não é possível. Cadê o remo? Era o remo. Era o remo. Você tinha que ver se... Eu acho que era o remo. É o remo do vovô. Você tinha que ver se ele vinha de remo. Rapaz, que situação. Mas passei mal. Comecei a passar mal. Ia no banheiro, tipo, tipo, nada. Não saia nada, mas eu fungia. Foi a única forma de fazer... Né? Não saia nada, né? Não saia nada. 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 Tchau, tchau.